Olá colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador, vou fazer uma pequena amostra aqui de um dos itens de quadrinhos de super-heróis mais colecionáveis de todos os tempos, né? Aliás, uma das expressões que eu mais uso aqui no canal é de todos os tempos, e realmente é, porque para um item se tornar colecionável, ele tem que ser obrigatoriamente uma referência, um título, seja ele de quadrinhos, seja de cinema, seja de série de televisão, seja da literatura, ou seja, do rock, tem que ser uma coisa que já está consolidada. E não resta a menor dúvida que está muito consolidado o Reino do Amanhã da DC Comics, com aqueles ícones maiores, o panteão máximo da DC Comics, tá? E eu resolvi trazer para vocês aqui a edição definitiva, apesar de que esse título é sempre muito relativo, né? Mas a chamada edição definitiva dessa série, o Reino do Amanhã, com autoria do nosso querido Mark Waite e com a arte espetacular, aquela arte pintada maravilhosa, do Alex Ross, tá? Um título que foi publicado em 1997, agora me falhou a memória, mas eu acho que é 1997 ou 1994, mas vamos olhar aqui e nós vamos ver. Contém aqui a minissérie completa, uma das maiores obras-primas da HQ em edição definitiva. Olha, realmente, né? Eu, logicamente, eu reli para fazer alguns comentários aqui com vocês, e realmente essa história continua sendo uma das melhores histórias em quadrinhos que já saiu, tanto da DC como da Marvel e tal. Quando o Alex Ross começou, imaginou essa história, ele estava fazendo ainda o famoso Marvels, que saiu antes, né? Foi a série que divulgou o Alex Ross, que mostrou a arte dele, que realmente é uma arte muito bacana, muito impressionante, mas foi o Marvels, que era uma história muito interessante da Marvel, é um clássico da Marvel também, mas não tem a profundidade, né? A importância que essa história aqui tem. O Marvels é apenas uma reminiscência, né? Ele é uma reminiscência em que um personagem revisita a história original da Marvel e aqueles momentos mais marcantes da editora. Foi um excelente trabalho, foi uma coisa muito marcante na história do quadrinho, mas não tem o relevo, a dimensão que o Reino do Amanhã tem. Que aqui, então, o Alex Ross deu um passo à frente e conseguiu mexer no universo, mexer realmente, criar uma história realmente dentro do universo e trabalhando com os personagens principais da DC Comics, tá? Essa edição, ela é maior do que a normal, do que as de tamanho normal. Vamos pegar aqui uma só para mostrar uma comparação para vocês. Vamos pegar aqui um Batman Detective Comics, tá? Tá aqui, ó. O tamanho americano normal é esse aqui, tá? E, na verdade, essa edição é bem maior, tá? Essa edição que eu peguei, por acaso, é americana? Eu vou pegar uma edição nacional aqui, pronto, aqui. A Saga do Demolidor. A Saga do Demolidor, para provar que o tamanho americano é esse, ela é uma edição bem maior. O que é muito bom para você apreciar a história, porque o volume também não é dos mais pesados, tá? Ele deve ter umas 300 páginas, mais ou menos. E o mais interessante dessa edição é que, além de ela ser um pouquinho maior, né? É que ela traz todos os arquivos que o Alex Ross, de criação dos personagens, do design dos personagens, no final da edição. Por isso que ela é uma edição um pouquinho mais grossa. Para vocês terem uma ideia, essa parte preta aqui é a... Estão vendo aqui? A parte preta aqui é a história. Essa parte branca é tudo que tem de esboços do Alex Ross. Quer dizer, é uma edição muito legal para quem é fã, para quem é colecionador. A guarda já é, apesar de ser uma edição já um pouco antiga, é uma guarda ilustrada, aliás, com uma belíssima ilustração. E eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Tem um detalhe muito interessante para mim aqui, que é o resgate de um dos meus personagens favoritos da DC Comics, que é o Espectro. Eu sou um daqueles esquisitos que gosta demais do Espectro. Principalmente daquela fase dos anos 70 dele, que são tremendos clássicos, né? Muito bem. Aqui nós temos a ficha técnica da edição, né? Essa edição aqui, ela é de 2013, tá? Essa edição definitiva é de 2013. Então aqui vem os novos bardos, o capítulo 1, o capítulo 2 e assim por diante, até o epílogo. O capítulo 4 foi feito em cinco partes, mas o epílogo. Aí vem o memorial com as chaves para as capas originais e aí vem uma série de outras coisas, mas muitas coisas mesmo. Os esboços, a gênesis, vem uma série de comentários do Mark Waid, respostas, uma série de comentários do próprio Alex Ross e começa aqui com uma introdução, né? Do Elliot McKean falando dos novos bardos, né? Que seriam então os novos narradores. Aqui a capa da edição número 1, já destacando aqui o Espectro, numa visão um pouco alternativa, um pouco diferenciada. E aqui já começa essa arte espetacular, né? Muito espetacular mesmo. Aqui ele até nos comentários aqui, ele já fala dessa imagem, que você vê a bandeira dos Estados Unidos e uma lança e um morcego. Logicamente você associa o morcego ao Batman, mas ele explica depois que essa águia aqui não é o super-homem. Essa águia aqui com a lança é a Mulher Maravilha. Então vamos lá, né? Então começa a arte dele aqui fazendo uma referência muito explícita, muito clara à Bíblia, tá? Ao Evangelho de São João, né? O famoso Evangelho do Apocalipse, né? Do fim do mundo e tal. E os personagens, ele vai revirar todo o universo da DC Comics, trazendo inclusive personagens bem esquecidos, bem distantes desse panteão principal, que é logicamente o super-homem, a Mulher Maravilha e o Batman, né? Então aqui, e o prazer que não pode se deixar de perceber aqui, também nos comentários está confirmado isso, o prazer gigante que o Alex Ross teve em desenhar quase todos os personagens da DC de diversas formas diferentes. Tudo que o Mark Waid pediu a ele para fazer, ele fez em excesso. E já começa por esse bar aqui, essa lanchonete que ele imaginou, que o Mark Waid pediu apenas uma lanchonete onde os personagens fossem tomar um café. E ele criou o Planet Krypton, que seria uma lanchonete com pessoas caracterizadas, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, com as pessoas caracterizadas como sendo os personagens. Então você já viu a caracterização do Lanterna Verde, da Mulher Maravilha, do Aquaman, do Flash, da Supermoça e etc. Então ele começa aqui fazendo uma abordagem que eu acho sensacional e uma das melhores dessa nova temática, que começa lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, com aquele pessimismo nas histórias em quadrinhos. Você percebe claramente que a partir de O Cavaleiro das Trevas, de Watchmen e de outros grandes clássicos dos anos 80, surge também um negativismo, um pessimismo muito grande com relação não aos super-heróis, mas à própria raça humana, aos próprios seres humanos. Parece que de um momento para o outro os seres humanos deixam acreditar neles mesmos e isso se reflete com muita clareza, infelizmente, na história em quadrinho. Então você tem o surgimento daqueles personagens muito violentos, que começa lá com o Justiceiro, com o Wolverine, com o Lobo da DC Comics e outros mais, além daquela coisa de passar a valorizar o vilão. O vilão começa a ter um destaque maior. E também nessa renovação que começa no finalzinho dos anos 80, se estende por todos os anos 90 e invade os anos 2000, esse pessimismo está cada vez mais presente e de uma maneira cada vez mais definitiva. Chegamos ao cúmulo atualmente da série The Boys, que é uma série que na televisão, acho que tem quatro anos ou um pouquinho mais, se você considerar o tempo que levou a produzir cada ano, você, nos quadrinhos, ela surge lá no início dos anos 2000, a série The Boys. Então, e é uma série de um pessimismo, de um negativismo, assim, absurdo com relação a tudo que é humano e super-humano. Então você tem uma situação bem complicada de que chega a dar até uma certa tristeza na gente, a gente só vê super-heróis sendo, na verdade, enfraquecido, criticado, detonado mesmo, né? Porque The Boys detona completamente os super-heróis, os super-heróis se transformaram em vilões, em pessoas do mais baixo mal-caráter, do mal-caráter, assim, completo mesmo. É uma coisa muito triste o que se vê hoje em dia. Mas existe um suspiro, um suspiro, que foi exatamente essa série aqui. Eu até queria ver exatamente quando essa série saiu para poder falar para vocês que esse suspiro, infelizmente, não tem a data aqui muito facilmente. Esse aqui é o problema de algumas edições. Deixa eu ver se tem aqui. 1996 é por aí. 1996, mais ou menos. Depois ele foi renovado, né? Mas no 1996 é mais ou menos a época dessa edição aqui. Quer dizer, em 1996, o Mark Waid e o Alex Ross conseguiram criar um certo respiro nesse negativismo, que, na verdade, suspirou aqui para fazer uma coisa um pouco mais otimista, um pouco mais esperançosa, né? Na capacidade que esses deuses ou semideuses, que são os super-heróis, de serem úteis para a humanidade, não se despojarem completamente da humanidade, isso durou pouco, né? Porque logo em seguida o pessimismo e o negativismo voltaram a dominar impressionante, de uma forma bem impressionante, tá? E, mas, de qualquer forma, é muito interessante, inclusive é interessante você ver também aqui os comentários do Mark Waid e do Alex Ross, principalmente os do Mark Waid, que reflete um pouco mais sobre essa temática desse desgarramento total que começa lá nos anos 90 dos super-heróis em relação aos seres humanos, à humanidade, para a qual eles foram criados para defender, para proteger, para mostrar justiça, e isso aí foi se tornando totalmente desconexo, e a partir dos anos 90 você vê os super-heróis e os super-heróis, os meta-humanos, como eles chamam, apenas em rusgas entre eles, uma coisa muito distanciada da humanidade, tá? E isso aqui, essa história reflete bastante, né? A história retrata basicamente uma guerra entre duas gerações, que faz, aponta diretamente para esse problema que eu estou falando, né? Dessa mudança de comportamento, dessa mudança de atitude, em que os super-seres, os meta-humanos, né? Começam a se importar mais com eles mesmos do que com o objetivo da vida deles. E aqui, os super-heróis clássicos estão aposentados, no início dessa história aqui. Só que, em vista da baderna, da desordem, dessa desconexão com a humanidade, dentre os novos super-heróis, os filhos, os descendentes dos super-heróis clássicos, essa desconexão total deles da humanidade, dos objetivos maiores desses meta-humanos, os antigos são obrigados a voltar à cena para tentar reeducar essa galera aí, que inclui vários filhos deles, né? Então, é um debate bem interessante o que suscita essa história aqui e deixa ela cada vez mais atual. Porque, se você perceber bem, essa tendência de descolamento entre os meta-humanos e seus objetivos, que seriam proteger e defender a humanidade, se perderam completamente. Principalmente na DC Comics e na Marvel também, você percebe claramente que eles estão eternamente numa contenda pessoal aí. É conflito de super-herói com super-herói, de super-herói com super-vilão, e às vezes o super-vilão tem razão e o super-herói não vale nada. Então, toda essa grande transformação das histórias em quadrinhos está, de uma forma interessante, bem retratada aqui nesse famoso O Reino da Manhã, o Kingdom Come, né? Como ficou em inglês. Então, é bem interessante aqui, tem muita ação, logicamente, tem a arte incrível, né? Não só a arte como composição, mas também a diagramação, a forma de contar a história do Alex Ross, que realmente é muito, muito boa. E também diálogos muito afiados, momentos de surpresa, ainda mais nesse momento de grande transformação da história em quadrinho, não resta dúvida de que também você vê aqui essa transformação, né? Existe muita reflexão nessa história, além de muita ação, muita reflexão, e você não tem mais uma certeza do que vai acontecer. É realmente imprevisível, né? Em tempos de muito pessimismo, de muito negativismo em relação aos super-heróis, essa é a história que se torna uma leitura ainda mais interessante. Por quê? Porque você fica na dúvida o que vai acontecer no final, né? Porque a gente já sabe que nada mais será como antes, né? Porque antigamente você lia uma história de super-heróis já meio na certeza de que eles iriam, no final das contas, eles iriam vencer, iam sofrer muito, mas a jornada do herói seria cumprida com a vitória do bem contra o mal. Aqui não. Aqui, em função do momento em que nós já vivíamos aqui nos anos 90, e se agravou a partir dos anos 2000, ficou cada vez mais difícil você dizer quem é do bem e quem é do mal, né? Você faz uma leitura bem interessante de todos os momentos aqui. Então, eu acho que O Reino do Amanhã é, acima de tudo, excepcional, porque ele equilibra, ele equilibra muito bem essa transição entre aquele momento muito definido em que você sabia muito bem quem era o bem e quem era o mal, e esse momento atual em que você fica completamente perdido, em que no momento você pode estar torcendo inclusive até pelo Coringa, em vez de torcer pelo Batman, né? Mas, enfim, são os tempos modernos e a gente tem que tentar sobreviver a eles, né? Eu costumo dizer que atualmente eu procuro sobreviver às histórias em quadrinhos que estão sendo publicadas atualmente, né? Se você for tentar ler. Até eu evito, eu leio muito pouco de história em quadrinho atual, procuro ler muito mais esses volumes aqui que já são chamados consolidados, tá? Aqui já vem a sequência final, já vem o epílogo que é um epílogo delicioso, sensacional mesmo, surpreendente, tá? Em que ele guardou ainda uma revelaçãozinha bem legal aqui para o epílogo no momento até, eu diria, romântico entre o triunvirá, né? Da DC Comics que é o Batman, o super-homem e a Mulher Maravilha. Aqui ele faz um memorial que ele reproduz as capas dando nome aos bois aqui, descrevendo quem é quem, porque são muitos personagens, né? A DC tem mais de 120 personagens só entre os mais famosos, né? E aqui nós já vemos aqui, então, o que eu falei para vocês. Olha bem a quantidade de extras que começa. É muita coisa, tá? Então vem todo aqui um depoimento com perguntas sobre como foi feito o Reino do Amanhã com o Mark Waid, primeiro, e depois aqui vem um depoimento do Alex Ross. e aqui, meu amigo, a partir daqui é só isso. É a concepção visual dos personagens. Aqui o super-homem, aqui já a Mulher Maravilha, aqui o Lanterna Verde, o Gavião Negro, porque ele teve, a DC deu a ele muita liberdade de criação, tá? Então ele pôde mexer à vontade nos personagens e criar praticamente novos personagens e colocar uma identidade muito pessoal em cada um deles. Alguma coisa, o Mark Waid diz que foi imaginado por ele, o Mark Waid, mas a maioria esmagadora são ideias que o Alex Ross já trouxe pronto quando ele se apresentou para fazer, para executar o projeto, né? Porque ele já tinha vontade. E pela declaração dele aqui, a gente percebe nitidamente que ele começou pela Marvel fazendo o espetacular Marvels, mas a vontade dele sempre foi fazer essa dedicatória aqui, essa ode aqui de paixão a DC Comics, tá bom? Então fica aqui essa dica coisa de colecionador. Essa edição já é uma edição um pouco antiga, né? Aqui tem muita curiosidade, mas é uma edição obrigatória para quem gosta do Reino do Amanhã e gosta dos personagens da DC Comics. É essa coisa toda. Tá bom, gente? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador para essa edição muito bacana, essa edição definitiva do Reino do Amanhã da DC Comics. Até a próxima! Tchau!